Põe disponível 6, 7, 8 milhão para anha, sem botar um plano integral para atender a problemática de caminha aqui na Naruba, também é o que ocorre a água na mar. Bota direto um caminha, bota preparar uma pitatera, qualquer renovação de uma carretera, de um caminha de 500 metros, 600 metros de costado, entre 700 e 1 milhão florim. Eu vou imaginar que se eu tenho uma suma de 7, 8 milhão florim disponível, está quanto caminha, vou para a direita, e se eu vou ver a condição de nós caminha na Naruba. Sem atrover mencionar o déficit enorme que tem no barrio, onde o povo que sofre durante os últimos 20, 30 anos, por sobre não põe caminha na asfalto, aqui é direita cada vez a caminha na terra, mas com um tique água, com um tique malestar de tempo, já cabe caminha aqui, está em sumamente mal condição, para o Banda de Sey e a negligencia que eu tenho durante o último ano, para percurar, para a direita e manter, caminha na rua, que eu vou traficar diariamente, em uma forma frequente, também cria um problema extra, com um problema importante, se o Banda de Sey onde está, se tem um problema de buracos, se tem um buracos, permite que nós consideramos que um minuto de uma rua, agora, se eu vou caminha aqui na boca. Quanto crack tinha, quanto caminha na rua, que está em uma condição assim, amá-lo, vou dar ponto de um mês se notar da prioridade em certo momento para pôr a atenção a ribesacinã em vez de invertir no projeto na PPP de forma que eu aguardo invertir durante o último ano. É uma discussão que nós vamos rir com o Parlamento de Aruba, vamos apresentar um plano de maneira uma pedida a curto, a largo prazo, a mediano prazo de conta vai atender que a problemática aqui passou para estar um doloco da Biba de nossa comunidade em uma forma forte e pensei que a peticão há para nós ter um pouco paciência está começando, está adreçando, está renovando e trazendo o caminho de novo dentro do barrio, no momento que o fundo não é sumamente limitado para nós estarmos consciente também como este é um plano macro para atender o que é estrutura de caminho de Aruba.